Milhares de indígenas marcharam por Brasília nesta quarta-feira em defesa da demarcação de territórios e contra a agenda de governo do presidente Jair Bolsonaro. Com os corpos pintados e cocares de penas, os representantes de diversos povos carregavam faixas como o Futuro é Indígena, Fora Garimpo e Nossa Luta é Pela Vida. No poder desde 2019, Bolsonaro e aliados do agronegócio no Congresso tentam acelerar projetos considerados prejudiciais para os povos originários e o meio ambiente. O presidente prometeu abrir as reservas indígenas, já muito afetadas pelo desmatamento, garimpo ilegal e comércio ilegal de madeira. A 18ª edição do Acampamento Terra Livre vai até o dia 14 de abril, com o tema Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política.